O dia que Ronaldinho foi aplaudido pela torcida do Real Madrid. O futebol tem diversos momentos históricos. Um deles aconteceu no dia 19 de novembro de 2005, no Santiago Bernabeu. O Real Madrid tinha em campo jogadores com Beckham, Sérgio Ramos, Roberto Carlos, Ronaldo e Zidane. Enquanto o Barcelona tinha Ronaldinho Gaúcho, Eto'o, Messi, Deco e Xavi. Tinha tudo para ser um jogo disputado, assim como os outros é o clássico anteriores. Mas o Ronaldinho estava um dia inspirado, executando dribles e distribuindo passos incríveis. Foi assim que ele fez o seu primeiro gol. Vindo do lado esquerdo, driblou Sérgio Ramos e Ivan Alguera como se não houvesse ninguém. E chutou em direção ao gol de Cacilas, como se fosse um goleiro qualquer. O segundo gol foi parecido. Ele passa por Sérgio Ramos de novo, que desta vez deixa de correr. Porque sabe que naquele momento já era impossível para Ronaldinho. A defesa do Real Madrid já apareceu conformada. Dois gols incríveis a partir de jogadas individuais. A torcida do Real Madrid, sabendo que estava diante de um espetáculo, não teria qualquer outra opção se não aplaudia o bruxo. O placar terminou 3 a 0. E foi assim... O placar terminou 3 a 0.